Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais uma seleção dos 5 melhores jogos leves para Android simples, começamos aqui com um jogo que já esteve aqui na nossa seleção dos 5 melhores jogos da semana, que é o T-Line Zen, um jogo que foi desenvolvido pela empresa Ketchap, um jogo que está relacionado na categoria arcade, contendo a nota na playstore de 4,0, tamanho de 75 metros, e requerendo Android 2.3 superior, é um jogo bastante difícil, onde vocês tem que guiar ali uma bolinha azul durante toda a parte do jogo, e não pode bater em nada, no entanto terá vários obstáculos na frente, na qual vocês não podem nem encostar, pois senão vocês estarão perdendo, é um jogo bastante viciante, que eu gostei bastante quando eu baixei no meu Android, e creio que não será diferente quando vocês baixarem. Bom galera, em quarto lugar temos aqui o jogo Zombie Highway, um jogo que foi desenvolvido pela empresa Alksbrien, na categoria ação, requerendo Android 2.3 superior, contendo a nota na playstore de 4,3 e tamanho de 22 megas, é um jogo onde basicamente vocês terão que guiar um carro, controlando ele, usando o acelerômetro do seu Android, no entanto, terá vários zumbis ali na estrada, e também vários carros que já foram atacados por esses zumbis, e esses carros, no entanto, estarão capotados, servindo ali como obstáculo, para que você não venha o que bater. E é um jogo bastante complicado, e cada vez que vai passando, pois, terá zumbis mais cortos, que irão pular no seu carro, mas vocês também terão armas na qual você pode atirar. É um jogo bastante interessante, e fez bastante sucesso na playstore. Em terceiro lugar, temos aqui o jogo Warlings Armageddon, um jogo que foi desenvolvido pela empresa 17TH Pixel Poland. O jogo foi relacionado na categoria Estratégia, contendo a nota de 4,3, tamanho de 41 megas, e requerendo Android 2.3 superior. É um jogo ali, onde vocês, seu personagem basicamente será uma bolinha, e ele terá armas, porque terá dois times de bolinhas, vamos dizer assim, e vocês terão que ter que destruir o seu inimigo. É um jogo bastante interessante ali, onde vocês podem usar o bluetooth para jogar com seus amigos, e podem também jogar no modo online, onde vocês podem encontrar jogadores de vários lugares no mundo. É um jogo bastante interessante, que eu gostei bastante quando baixei meu Android, e creio que não será diferente com vocês. Bom galera, em segundo lugar, temos aqui o jogo Humble, o jogo que foi desenvolvido pela empresa Miniclip.com. O jogo que está relacionado na categoria Ação, requerendo Android 2.1 ou superior, e que tem um tamanho na Play Store de 17 megas, contendo uma nota excelente de 4,4. É um jogo que faz ciência aí do filme que fez, e continua fazendo bastante sucesso. Humble, um filme bastante legal aí para quem queira assistir. Mas, vocês não terão que guiar o mesmo personagem, mas vocês terão que guiar basicamente o personagem bastante inusitado, que será um porco. Mas, o intuito é o mesmo, onde vocês tem que destruir os soldados inimigos. No entanto, vocês terão uma quantidade certa de balas, onde vocês não podem usar mais do que o correto, senão, vocês estarão perdendo ali o jogo. É um jogo bastante interessante, que eu creio que muita gente irá gostar. Bom, galera, para acabar a nossa seleção de hoje, temos aqui o jogo Dude Perfect 2. O jogo que já veio aqui na nossa seleção dos 5 melhores jogos também, dos 5 melhores jogos da semana, que é um jogo que foi relacionado na categoria Ação, pela empresa Miniclip.com também, que é um jogo que consta na Play Store, com a nota de 4,5, tamanho de 33 megas, e requerendo Android 2.3 superior. É um jogo bastante legal ali, onde vocês terão tendo, basicamente, que acertar a bola de basquete na cesta. É um jogo bastante simples, mas vocês terão obstáculos na frente, onde vocês tem que jogar a bola por cima desses obstáculos, para que a bola venha ganhar na cesta, e vocês venham ganhar seus pontos. E é com o outro jogo que eu encerro a nossa seleção de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar seu gostei, de favoritar e compartilhar o vídeo com quem você quiser. Na descrição estará o link de todos os aplicativos, também estará o link das nossas redes sociais, para vocês entrarem lá. Até o próximo vídeo. Valeu!